Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão Determine o resultado de cada operação básica com números naturais Aí você tem os itens Muito bem amigos, se vocês apoiam essa iniciativa já deixem aquele like Inscrevam-se no canal e acionem o sininho das notificações se vocês quiserem ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo Vamos lá, no item A nós temos 522 mais 829 mais 314 Tudo pronto, vamos adicionar 2 mais 9, é o mesmo que 9 mais 2, dá 11 11 mais 4, 15 Então fica 5 aqui e vai 1 para cá 1 mais 2, 3 Mais 2, 3 mais 2, dá 5 5 mais 1, dá 6 Agora aqui, 5 mais 8, é o mesmo que 8 mais 5, dá 13 E 13 mais 3, 16 Então o resultado do item A é 1665 No item B temos 3104 menos 2019 Vamos lá Tudo pronto, vamos começar De onde temos 4, não retiramos 9 Não dá para pedir emprestado do 0, vamos pedir emprestado desse 1 aqui Então vamos tirar 1 daqui, tirando 1 daqui, aqui vai ficar 0 O 1 que a gente tirou vale 10 na ordem anterior, então aqui fica 10, certo? Só que a gente vai tirar 1 daqui, então aqui vai ficar 9 E o 1 que a gente tirou daqui vale 10 na ordem anterior Como aqui tem 4, a gente fica com 14 Agora já podemos começar 14 tira 9, fica 5 Até porque 9 mais 5 dá 14 9 tira 1, fica 8 Até porque 8 mais 1 dá 9 0 tira 0, fica 0 3 tira 2, fica 1 Então 3104 menos 2019 dá 1.085 No item C temos 36 vezes 64 Vamos preparar essa continha aqui Tudo pronto, vamos começar 6 vezes 4 é 24 A gente deixa 4 aqui E vem o 2 para cá 24 6 vezes 6 é 36 A gente adiciona mais 2 e dá 38 A gente coloca os algarismos bem aqui 38 3 vezes 4 é 12 A gente deixa o 2 aqui na coluna do 3 E 1 vem para cá do 12 3 vezes 6 é 18 Mais 1 dá 19 Então eu deixo o 9 aqui E 1 do lado Agora a gente adiciona 4 mais nada 4 8 mais 2 dá 10 Fica 0 E vem 1 para cá Coloco só um tracinho assim Agora eu vou preferir fazer assim 1 mais 9 10 Mais 3 13 Deixamos o 3 aqui E 1 vem para cá 1 mais 1 2 Então o resultado dessa continha é 2.304 36 vezes 64 dá 2.304 A próxima continha é 2.736 dividido por 9 Vamos preparar aqui 2.736 é o dividendo E 9 é o divisor O dividendo é o valor que será dividido em partes iguais E o divisor me diz em quantas partes eu realizarei a divisão No caso vamos dividir em 9 partes iguais É importante que a gente conheça a tabuada do divisor No caso a tabuada do 9 Tá? Bom, vou fazer aqui supondo que você já conhece de cor a tabuada do 9 Tá? Começamos olhando para o 2 Como o 2 é menor que 9 ainda não dá Pegamos mais um algarismo Forma-se o número 27 Aí já dá para começar Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 27 sem passar? Professor, 3 vezes 9 dá igual a 27 Então a gente pode usar Pode dar igual, só não pode passar 3 vezes 9 é 27 Escrevo 27 abaixo desse 27 aqui E realizo uma subtração 27 tira 27 e não sobra mais nada Depois de uma subtração A gente baixa o algarismo que vem em seguida É o 3, professor Depois de baixar um algarismo A gente faz a pergunta Qual o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 3 sem passar? Uma vez 9 já passa Então a gente vai ficar com 0, né professor? Exatamente 0 vezes 9 dá 0 Escrevo 0 abaixo do 3 sem preguiça Realizo uma subtração 3 tira 0, ainda fica 3 Porque eu estou tirando nada, né? Depois de uma subtração A gente baixa o algarismo que vem em seguida É o 6 Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 36 sem passar? Pode dar igual? Pode Então o número é o 4, professor Porque 4 vezes 9 é igual a 36 Quando a gente sabe de cor a tabuada Fica mais fácil, né? 36 tira 36, não sobra mais nada Não temos mais algarismos visíveis para baixar Então acabou Essa foi uma divisão exata Podemos dizer que 2736 dividido por 9 Dá 304 2736 dividido por 9 Dá 304 Essa questão vale 40 pontos Eu colocaria aqui, ó 15 pontos no item A 15 pontos no item B Se você acertou o item A Se você acertou o item B Já ganhou 30 pontos Colocaria 5 pontos aqui no item C E 5 pontos no item D Então, ó 30 pontos Mais 5, 35 Mais 5, 40 Então, se você acertou a primeira questão inteira Você ganhou 40 pontos E aí já garantiu uma nota 4 Se você conseguiu entender tudo direitinho Deixe um comentário com uma carinha sorrindo A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus